Olá amigos, estamos aqui na Fena Soja em Santa Rosa e vou mostrar para vocês uma sala de ordem bem interessante para você que é pequeno produtor de leite. Olha só, uma construção bem simples para você fazer o manejo do gado. Eu vou mostrar ela com mais detalhes para você poder copiar esse exemplo aí também na sala de ordem é bem simples, bem barata para você implantar aí na sua propriedade, bem prática. Você pode ver que a parte dos animais é a parte mais alta e a casinha do resfriador está na parte mais baixa. Isso porque você pode usar um sistema para condução do leite sem precisar de transformador. Você coloca o tarro um pouco pendurado e coloca uma saída no tarro embaixo e esse leite vai entrar diretamente no resfriador, evitando que você precise levantar um tarro com leite e também evitando a necessidade do uso de um transferidor. Vou mostrar aqui na parte da frente. A sala de ordem aqui é para dois animais, vai um animal de cada lado e onde o animal fica tem o reservatório para colocar a ração, então você não precisa ter um local específico para alimentação, você dá a ração para o animal dentro da sala de ordem. E abertura das portas, você coloca o animal, fecha o animal aqui, dá a ração, faz a ordem e depois libera o animal aqui pela frente para sair. Aqui no meio a gente tem o fosso para você fazer a ordem de pé. Permito que você faça a ordem de pé nos animais, trabalhe de pé no úlbreo da vaca que fica mais ou menos nessa altura aqui e você faz a liberação dos animais também a partir aqui dentro, abrindo e para o animal sair e fechando novamente. E como eu disse antes, para você não precisar levantar taro, a gente tem essa parte aqui que é mais baixa, onde fica o resfriador, então você pode utilizar o taro nessa altura aqui e faz uma saída no taro embaixo com o registro e deixa a mangueira direto no resfriador. Você pode adaptar na sua propriedade, aqui ela foi feita para dois animais, mas você pode fazer ela também para quatro animais, para utilizar dois conjuntos e deixar a sua ordenha mais rápida. É simples, pode ser usado para pequenas propriedades que não tem muita instalação e que também não querem investir muito em instalação. É baratinha, é simples, mas muito funcional e atendo muito bem o trabalho do dia a dia dentro de uma propriedade que produz leite. Obrigado. Obrigado.